Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. IUNOPAR. Seu diploma agora dá. Olá minha gente, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira. Já está em funcionamento a adutora responsável por captar água da Lagoa Nova para abastecer a cidade de Linhares. Polícia divulga vídeo de homicídio ocorrido no domingo de eleição em Soretama. Suposto golpista é procurado pela polícia da região. Estudantes do IFES Linhares fazem manifestação no centro da cidade. Os desafios dos próximos gestores públicos eleitos no último domingo. Confira a análise política de Romeu Rocha, especialista em gestão pública. É no último bloco do nosso telejornal. Franco Fiorotti traz a coluna Agronegócios nesta quarta-feira. E tudo sobre o nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Já está em funcionamento a nova adutora responsável por levar água bruta da Lagoa Nova em Linhares para a estação de tratamento do município no bairro Colina. Nesses primeiros dias o sistema está operando em fase de testes, mas em breve entrará em operação para valer. Os oito quilômetros de tubulação agora ligam a adutora construída na Lagoa Nova à estação de tratamento de água do SAAI. A mineradora Samarco cumpriu com o prazo de entrega da obra acordado com o Ministério Público e o município de Linhares. Cumpriu com excelência. A adutora foi ativada no dia 29, na quinta-feira, para início de testes e continua ainda sendo testado todo o sistema, tanto de bombeamento quanto a adutora. E foi uma obra feita num prazo recorde. Foram exatamente 60 dias desde o início das obras até o término, até a água chegar até o SAAI. Então ela cumpriu e com um sistema muito mais sofisticado do que o que nós imaginávamos. Um sistema que é algo bem moderno e vai atender Linhares por muitos anos. Com esse segundo ponto de captação na Lagoa Nova, a Prefeitura e o SAAI garantiram que os linharenses não vão mais sofrer com a falta d'água. Essa adutora, ela vem para substituir o nosso ponto de captação secundário, que seria o Rio Doce. Uma vez que houve o acidente, o Rio Doce ficou inviável, então a Samarco propôs uma compensação construindo esse segundo ponto de captação. Então hoje Linhares é o único município do estado que possui dois pontos de captação viáveis. Hoje nós podemos captar água do Rio Pequeno ou da Lagoa Nova. Apesar do novo ponto de captação da nova adutora, o racionamento de água em Linhares vai continuar por tempo indeterminado aos domingos e quartas-feiras. Um dos objetivos é para conscientizar a população de Linhares sobre o uso consciente da água nesses tempos de crise hídrica. Bom, 200 litros de água por segundo, essa é a capacidade de captação da nova adutora. A metade do volume de água consumida aqui na cidade atualmente. A obra foi construída pela mineradora Samarco como forma de compensação pelos prejuízos causados a outro sistema montado pela prefeitura no Rio Doce, mas que teve que ser desmontado por causa da tragédia ambiental ocorrida no ano passado. A Polícia Civil de Soretama está tentando localizar o autor de um homicídio ocorrido no último domingo das eleições na cidade. A imagem do crime foi divulgada e mostra o assassino perseguindo a vítima numa rua do centro da cidade. Joilson Farias de Souza, 43 anos, morreu no hospital após ser atingido por vários golpes de faca. O delegado que investiga o caso diz que o assassinato aconteceu após um desentendimento entre os dois que passaram o dia consumindo bebida alcoólica em um bar da cidade. A polícia agora pede ajuda da população para localizar o suspeito. Quem puder colaborar, ligue para o Disque Denúncia 181 ou para a Delegacia de Polícia Civil de Soretama. O número é 3273-1844. O delegado também informou que havia um mandado de prisão contra Joilson. A vítima era procurada com base na Lei Maria da Penha. Ele não pôde ser detido no domingo por estar fora do flagrante justamente no período eleitoral. E aqui em Linhares, a Polícia Civil pede a ajuda de moradores para localizar o homem que aparece nesta imagem. O Ellington Oliveira Silva, conhecida como Chuchu ou Broinha, é suspeito de cometer uma série de golpes na Grande Vitória e no sul do estado, fingindo ser comprador de carros e mortos. Segundo a polícia, na realidade ele é um golpista que furta carros mediante fraude e já fez vítimas também aqui em Linhares, em região. O suspeito tem 27 anos e já cumpriu pena por roubo. Ele também é foragido da justiça do município de Cariacica. Bom, toda quarta-feira você já sabe, é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos conferir. O café Conilon atingiu um novo recorde na cotação na semana passada. Segundo o Centro de Estudos em Economia Avançada da USP, a saca do café Conilon foi cotada a R$ 452,00, um recorde em valores nominais, que também já é o recorde em valores corrigidos. E nesta semana já chegou a R$ 455,00, mas a alta no preço não quer dizer que o momento é positivo para o setor. Pelo contrário, a cafeicultura vive uma de suas piores crises devido à queda na produção acentuada, ocasionada pela seca aqui no Espírito Santo. A falta de chuva nos últimos três anos, principalmente nesse último ano, fez com que a produção capixaba de café fosse lá embaixo. Saímos aí de uma safra recorde de cerca de 11 milhões de sacas, chegando a R$ 5,5 milhões na última safra, nessa última safra agora. Então, esse valor histórico da cotação do café está ligado a uma seca histórica também. Eu conversei ontem com a diretoria da Coabriel, que é a principal cooperativa de café Conilon aqui do estado e também do país, e eles fizeram uma comparação interessante. Para o produtor de café, segundo eles, era muito melhor uma cotação a R$ 350,00, até R$ 300,00, mas com uma produção de café cheia, em 100% aí do potencial produtivo das lavouras, do que esse valor de R$ 450,00, mas com uma produção drasticamente afetada pela seca. É esperar agora que a chuva mansa que começou nesta semana possa persistir daqui para frente, melhorando a situação das lavouras, dos animais também no campo e garantindo renda para o agropecuarista, empregos no campo e também na cidade, que já sente muito reflexo da seca na economia e também no abastecimento de água. Obrigado, Franco, pela sua participação. A gente se vê então na próxima quarta-feira. Veja como fica o tempo nesta quinta, em toda a região. Quinta-feira, com muita nebulosidade e chuva ocasional nos municípios do norte do estado. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 26 graus. Colatina, com mínima de 18, máxima de 28. São Mateus, mínima de 22, máxima de 26. Em Vitória, a mínima prevista é de 19 e a máxima também 26 graus. Não sai daí, a seguir você vai ver. Estudantes do IFES Linhares fazem manifestação no centro da cidade. É um instantinho só, a gente já volta. Alunos do IFES de Linhares também aderiram ao protesto promovido por estudantes de 11 campi do Instituto espalhados pelo Estado do Espírito Santo nesta quarta-feira. Na verdade, o manifesto ocorreu em todo o país. Eles protestam contra as mudanças propostas pelo governo federal na área da educação, em especial a PEC 241, a reforma do ensino médio e a exclusão dos institutos federais do Enem 2015, por escola, lista divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Inep, que mostra as melhores escolas do Enem 2015. Além de Linhares, o manifesto também aconteceu nas cidades de Alegre, Aracruz, Cachoeiro, Colatina, Ibatiba, Montanha, Nova Venécia, Santa Tereza e Vila Velha. Veja como fechou o dia, o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 474,00 a saca. Arábica 7, R$ 421,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 460,00 a saca. Os mais jovens prefeitos eleitos no Espírito Santo tiveram um encontro com o governador Paulo Artung. Na conversa, o alerta para a situação financeira difícil para o próximo ano e os desafios para a gestão. Além de serem eleitos para o primeiro mandato, eles possuem menos de 40 anos e representam a renovação na administração pública capixaba. Os jovens prefeitos eleitos foram recebidos hoje pelo governador no Palácio Anchieta. Além de Paulo Artung, do secretário de Estado da Agricultura, Octarciano Neto, participaram os prefeitos de Anchieta, Cachoeiro de Itapimirim, Ibatiba, Pedro Canário e Rio Novo do Sul. O prefeito de Anchieta sabe que a partir de 1º de janeiro vai enfrentar muitos desafios. Muitos desafios. Por isso mesmo que na nossa campanha nós não fizemos nenhum compromisso, nenhuma promessa que a gente não possa cumprir. Nosso programa de governo, ele foi um programa de governo com pé no chão porque a realidade financeira do município é uma realidade que vai exigir muita cautela. Nós temos que adotar uma política de austeridade fiscal, de equilibrar as contas tendo em vista que o município está passando por uma dificuldade. Hoje a atual administração está deixando uma dívida enorme para a próxima gestão e nós, mais do que nunca, temos que, assim como na campanha, firmar o compromisso de devolver os serviços de qualidade, saúde e educação. Posteriormente a isso, vamos partir para a parte de infraestrutura. Já Bruno Cinco Estrelas, novo prefeito de Pedro Canário, tem o desafio de administrar um município praticamente sem água. Principalmente lá em Pedro Canário, a última cidade do estado do Espírito Santo, a primeira também, a porta de entrada da Bahia. E a gente está enfrentando lá uma calamidade pública, a questão da água. Nós temos um rio lá que secou, que está... Hoje o pessoal está lá fazendo ações, liberando barragens de produtores rurais para conseguir aumentar o nível da água, para ajudar na captação de água da CESAM. Então, assim, a gente precisa, junto com o governo do estado, fazer um plano de ação imediato ali, para que a gente possa resolver esse problema da água para o consumo humano. A gente sabe também que para resolver o problema definitivo é a chuva. Só Deus mesmo para ter misericórdia da gente e que venha a chuva para a gente aí para resolver esse problema da água. Paulo Artung pediu cautela aos novos gestores das cidades. Os prefeitos chegam numa quadra difícil, né? Eu tenho dito isso, mas também tem oportunidade. Eu disse a eles aqui, as grandes lideranças importantes do Brasil, do mundo, da história humana, as grandes lideranças foram forjadas em momentos de dificuldade, de desafios, de vento contra, vento batendo no peito. Meu pai dizia, o vento batendo no peito, meu filho, dificulta a caminhada, mas não impede, e não impede uma boa caminhada. É isso que nós temos que fazer, precisamos ajudar os prefeitos eleitos, os vice-prefeitos, os vereadores, para que a gente possa fazer uma boa caminhada em todos os 78 municípios do nosso estado. Bom, e agora a gente confere o resumo esportivo do dia com Altemar Félix. Notícias importantes para os capiriocas, capixabas que, fora do estado, torcem para o futebol carioca. Pois é, você está vendo aí, num jogo em que o Vasco perdeu de 3 a 1 de virada para o Ipai Sandu e a liderança do Campeonato Brasileiro, o que valeu foi este golaço, o primeiro da partida, marcado pelo atacante cruzmaltino Ederson. Agora, o Vasco tem 51 pontos na segunda colocação, e o Atlético-Goeniense pulou para a ponta com 52. Na primeira divisão do Brasileirão, quem entra em campo dos cariocas, daqui a pouquinho, às 21 horas, é o Fluminense, que vai enfrentar o Santos na casa do aniversário. Obrigado, Altemar, pela sua participação e até a edição desta quinta-feira. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere a análise de Romeu Rocha, analista político, falando dos desafios para os próximos prefeitos eleitos aqui na região. Depois do intervalo, nós já voltamos. É isso aí, minha gente. Passada a euforia da vitória nas urnas, muitos prefeitos aqui da região já começam a se movimentar para os desafios de iniciar a gestão em 1º de janeiro do ano que vem. A gente viu o exemplo aí do prefeito de Colatina, já se reunindo com o prefeito atual, o prefeito eleito, Serginho Meneghelli, já tomando pé da situação financeira do município. Aqui ao meu lado está o analista político, especialista em gestão pública, Romeu Rocha, que vem aqui para comentar exatamente isso, como que os prefeitos eleitos, Romeu, vão encontrar os caixas da prefeitura. A situação financeira deve pesar muito. Na realidade, todas as prefeituras vão passar realmente para uma fase de desajuste financeiro devido até a recessão que o país vem passando. Porém, muitos dos desajustes financeiros também foram por despreparo de alguns prefeitos, inclusive foi o caso muito clássico do prefeito de Linhares. Não foi até por queda de arrecadação e nem por motivo de crise. Foi realmente uma falta talvez até de harmonia entre o seu próprio governo para poder tocar pelo menos os princípios básicos de uma administração. Agora, Romeu, já sabendo disso, da situação financeira que passa todo o Estado, o país também, a gente viu na propaganda eleitoral a maioria dos candidatos não fez lá grandes promessas não. Será que é por conta disso também? É, na realidade seria até uma irresponsabilidade algum candidato fazer uma promessa até muito elevada, porque com uma pequena queda na arrecadação que o município passa, devido à lei de responsabilidade fiscal, ele ficaria até muito aparelhado, muito próximo do limite de responsabilidade. Então, foi muito prudente, todos os candidatos a prefeito foram muito coerentes em não prometer nada de absurdo. Tiveram juízo. Tiveram muito juízo. Agora, falando de Linhares especificamente, o prefeito eleito Guerino Zanon, deputado estadual, prefeito eleito, mencionou o objetivo inicialmente de retomar alguns serviços que, segundo ele, estão parados, estão paralisados. Agora, qual deve ser a primeira atitude dele assim que assumir em 1º de janeiro, Romeu, na sua opinião? É, na realidade a nossa crise aqui que é pior, eu acho que até pior do que a crise financeira, seria a crise hídrica. Então, na realidade, o investimento deve ser de imediato na questão do realinhamento da captação de água em Linhares, que nós estamos passando por essa grave crise de falta de chuva, regulamentação da questão de irrigação, e os serviços básicos que ele deve estabelecer, obviamente, de pronto, é a questão da entrega de medicamentos, que a população sofreu muito pelos abastecimentos de medicamentos, e também a questão de merenda escolar, que houve algumas reclamações também nesse período aí de falta de merenda escolar. Entendi. Você acha que o prefeito Guerino Zanon deve dar uma enxugada no número de secretarias, dar uma eliminada de alguns cargos aí? É, o Guerino, ele já, três mandatos como prefeito, está indo para o quarto agora, dois mandatos como deputado, tem experiência vasta em administração pública, é um mestre professor na área, obviamente ele vai enxugar, porque Linhares, apesar de já estarmos com uma quantidade de 160 mil habitantes, mais ou menos, ainda é uma cidade que é muito fácil ainda de se controlar, então, com certeza, ele vai reduzir esse número de secretarias, até para poder ter uma governança melhor sobre seus liderados. Romeu, já o próprio, a população, né, aguarda algumas obras aqui que estão paralisadas em Linhares, né, o CTT, o Centro de Tratamento de Toxicômano no bairro Planalto, uma obra já deixada por Zanon na última gestão, né, e o PA, o Pronto Atendimento do Bairro Shell, que é uma promessa de desafogar ali o HGL, que é tão complicado. O próprio prefeito eleito disse que pretende concluir já até o final de 2017, você acha que isso é possível? É, a questão do alinhamento das obras que foram abandonadas, isso aí é clássico e é urgente, porque é um desperdício do dinheiro público, Cláudio, é muito difícil você, como cidadão, você ver uma obra como o PA ser abandonada. Tive uma visita recentemente agora ao estado de Santa Catarina, onde eu tive a oportunidade de conhecer o PA, e vi como é o funcionamento de um PA. E, realmente, o funcionamento do PA, ele ajuda demais o hospital. E eu acredito que a solução, realmente, para alinhar, será o investimento nessa obra do PA, para ativar, para poder desafogar um pouquinho o nosso HGL, que está aí já na sua capacidade máxima. Você acha que esse alinhamento do prefeito, até por questão de partido com o governador, isso vai ser possível terminar? Porque essas obras já estão bem adiantadas, né? É, na verdade, a questão até da junção, a proximidade de Artungue com o nosso prefeito, Guilherme Zanon, isso ajuda muito. E o próprio Paulo Artungue já falou que o município de Linhares é um município considerado muito importante no métier de políticas públicas do próprio governo do estado, então acreditamos, sim, que ele vai poder fazer essa ajuda a Linhares para finalizar essas obras. Perfeito. Bom, executivo e legislativo, todos nós sabemos, são poderes autônomos, cada um caminha ali na sua toada, mas tem que estar em harmonia. E o judiciário também, é claro. Falando de município, prefeitura e Câmara, tem que trabalhar em harmonia para que a coisa funcione. Quando um não está bem com o outro, a população é quem paga. Quem paga. Romeu, para isso acontecer, o prefeito deve ter maioria na Câmara, obviamente. Como você observa essa configuração com a eleição desses novos cinco vereadores, de outros dois que são ex-vereadores e dos outros que foram reeleitos? Você acha que é possível caminhar em harmonia com a prefeitura? Acredito que a consciência dos próprios vereadores, porque eles são eleitos pelo povo, eles vão trabalhar para o povo. Então, na realidade, eu acho que está na hora do município parar com a politicagem e começar com a política, e a política séria. Ou seja, o município não pode ficar parado mais quatro anos por politicagem. Então, acredito que, por exemplo, vamos ter a votação para a presidente da Câmara. Eu acredito que, para assumir a presidência da Câmara, o vereador tem que ter experiência. No meu ponto de vista, eu vejo dois nomes com muitos bons olhos, que é o que está sendo ventilado, que possivelmente será mantido, Pereira Paiva ou Tarciso Silva. Todos os dois são vereadores com extrema experiência, já tem alguns mandatos aí. E eu acredito que seria uma solução até para ajudar o município nessa construção, nesse momento de dificuldade. Pois é. Logo que o prefeito Nozinho Correia assumiu, aliás, dias antes, para a escolha da presidência da Câmara, houve também toda essa movimentação. A gente sabe que isso ocorre, obviamente. Antigamente a gente tinha o vereador mais votado, assumia, hoje não é assim. É feita uma outra eleição dentro, ali, junto com os vereadores, e é escolhido o presidente. Isso não pode, se houver uma disputa, Tarciso, doutor Mantini, como você mesmo disse, ambos têm uma bagagem e capacidade para administrar a Câmara Municipal, não pode ocorrer de um terceiro nome aí, talvez um mais jovem, o próprio Ricardinho, que é um garoto, né, bastante jovem, teve uma votação expressiva, acabar sendo o escolhido nessa... É, na realidade, essa escolha, como ela é uma escolha interna, eles têm que lançar chapas. Então, pela quantidade e número de vereadores, eles não vão conseguir compor mais do que duas chapas. São duas chapas, geralmente. É, geralmente são duas ou é chapa única. Entendi. Então, possivelmente, deve-se lançar uma chapa única ou lançar uma chapa dupla, né. Então, três chapas é muito difícil pela quantidade de vereadores. Não teria condições. Não teria condições. A gente fala do início da gestão do Nozinho, porque o Miltinho, o colega, não era tido como possível presidente da Câmara. Tinha lá o doutor Cardia, queria ser presidente, o próprio doutor Amantino e o Tarciso também. Enfim, quem ganhou aquela eleição para a presidência da Câmara foi o Miltinho, foi reeleito depois, fez uma boa gestão lá como presidente. Agora, é esperar e eles fazem as negociações entre eles, né. É, na verdade, isso é uma coisa que não depende tanto do prefeito. Obviamente, o prefeito tem muito interesse que seja alguém que esteja alinhado com ele, porque é onde é tomado todas as decisões mais importantes para o município, ou seja, para que não trave o desenvolvimento do município. Mas eu acredito que, se houver algo diferente, será construído dentro da própria casa. Eles são bem maduros para estar decidindo entre eles mesmo e decidindo o que é melhor para Linhares. Só para a gente finalizar, na eleição passada, a gente tinha, por exemplo, quem representava muito a figura do prefeito eleito agora, Guilherme Zanon, era o vereador Fabrício Lopes, do PMDB, era o líder do partido na Câmara. Então, caso o doutor Amantino seja escolhido presidente da Câmara, que figura, quem você acredita que vai ser o líder do partido e, consequentemente, do governo lá na Câmara? É, aí cabe a Guerino fazer a própria indicação de quem vai ser o representante oficial dele na negociação da Câmara e essa interlocução em nome de Guerino. Mas Guerino, como ele é bem estrategista e muito bem relacionado com todos que se elegeram, até mesmo os da oposição, eu acredito que talvez até ele mesmo faça essa intervenção pessoalmente, junto a todos os vereadores, para uma melhor gestão. A escolha do presidente da Câmara é feita imediatamente após a posse do cargo? Como é que ocorre? É 31 de dezembro isso? É, na realidade, eles já começam, já, obviamente, já estão se conversando entre eles. Sim, mas oficialmente, como é que é feito isso? A data precisa, não vou saber te responder, Cláudio, porque ela tem um regimento interno, não me recordo agora de cabeça qual é a data limite, mas, obviamente, para ser empossada já tem que, mais ou menos, já estar definida. Ou seja, 1º de janeiro já tem que ter um presidente, obviamente. Quero agradecer muito aqui ao Romeu Rocha, analista político, especialista em gestão pública, acompanha toda essa movimentação política partidária no município há muito tempo, ajudando a gente, assim, a, pelo menos, olhar, observar e dar alguma opinião. É claro que muita coisa pode acontecer ainda, né, Romeu, até 31 de dezembro. Muita coisa. É até bom lembrar que não é porque os vereadores foram eleitos que significa que eles serão empossados, né, ainda até o juiz se prontificou a dar uma entrevista que houve muitas denúncias, as denúncias serão julgadas e talvez possa ter ainda surpresa ainda de não ter pessoas empossadas. Essa composição pode mudar, né, sem contar a prestação de contas de cada um que vai ser avaliada uma a uma. Se tiver alguma irregularidade, pode até perder o cargo. Pode perder o cargo, ele não é diplomado. Perfeito. Romeu, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço e obrigado a todos. Minha gente, esta edição vai ficando por aqui, você, claro, pode interagir conosco, deixe a sua mensagem lá no nosso canal no Facebook, facebook.com.br TVC Linhares, veja lá o nosso conteúdo e deixe a sua mensagem e a gente retorna para você. Pode assistir também aos nossos vídeos no canal do YouTube. O telefone da redação já está aí, ó, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.